Estamos aqui no município de Santo Antônio de Lisboa com o vereador Melquides Licínio de Carvalho. Melquides foi eleito pelo DEM. Melquides, vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória política. Você já nos informava que é a sua quarta lei de natura. Quatro vezes vereador. Quatro vezes consecutivos. 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 Quatro vitórias. Quatro vitórias. Muito bem. Então, Melquides, com relação ao governo municipal, ao atual prefeito que foi reeleito, qual a sua avaliação dessa administração que se reiniciou agora? Para mim é um trabalho muito excelente. Bom de... Como trabalhador, cuida das coisas do município. Muito bem cuidado do município. Está de parabéns. Está de parabéns. Vamos aproveitar aqui, Melquides, aqui a presença da imprensa através do portal eletrônico e portal comunicação para você fazer um pedido ao governador Wilson Martins. Qual o pedido que você faz ao governador do estado para que ele traga mais ações de governo aqui para o município de Santo Antônio de Lisboa? Se isso será muito bom. Peça a ele o que é que você quer. Peça a ele que ele traga a ordem da estrada, a forma da estrada do asfalto aqui, os três nomes que ele prometeu. Está no projeto ainda que não chegou, que não ainda chegou, mas estamos à espera. Estamos à espera. Essa obra que é muito importante para o município. Já foi. Para o município, para a população do município, né? Já ouviu. Que é muito importante. Nós estamos no ano da Copa do Mundo, né? Esperamos que o Brasil seja campeão, não é isso? Estamos também no ano da eleição. Então, sua mensagem, esse povo maravilhoso, com um futuro melhor, com a perspectiva de um futuro melhor, será muito bom. É uma coisa muito boa para o povo de Santo Antônio de Lisboa. Quero deixar de bom. Muito bem. Tudo de bom.